não correu ainda não estou trazendo uma boia ali junto a escapou escapou né vamos filmar um pedacinho antes que a gente perca que o meu já perdi não sei se é bom dia se é boa tarde perdemos até a hora e depois de muito tempo engastei o primeiro a galera entrou o primeiro aqui quer dizer já perdemos muito, vamos ver se esse fica troquei um zóio, você viu? hoje tá foda youtube galera acho que nós já perdemos uns 10 peixes hoje, sei o que está acontecendo, vamos ver se esse vem estamos até desacreditados já aqui no pesqueiro do mosteiro pescaria ruim meu pino já afundou umas 30 vezes e eu não consegui tirar ó e eu acho que esse fisgou hein né será que nós sai do dedão agora? é 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 Olha o tamanho e o trabalho que deu, hein? Show, né? Show de bola. Valeu. Vamos ver o Tereza, brilhante. Saímos da lezeira. Não sei o que está acontecendo com o sistema. Já troquei anzol. Não sei. Todo mundo tirando o peixe aqui. A Gi tirou um. Já perdi. Toda vez que ele escorre, capta. Isso aqui. Troquei o anzol. Fiz outro chicote. Perdi um tempo ali. Troquei o pino. Botei um pino pequeno. Chicotinho menor. Uma ficha de coco. De maioria eu acho que vai correr ainda. Parece grande. Tamanho bom, hein? Falei? Falei que ele ia correr, hein? Vem, vem. Vai. Pesa e não vem. Danado, pesca. Aí, ó. Volta aí. E aí, ó. Eu tentei. Obrigado, viu? Aí galera, graças a Deus saiu. E um tamanhinho bom ainda. Tamanhinho bom dos 10 quilinhos, 8 ou 10 quilinhos. Senta aí. Bonito, hein? Gordo, feio. Gordão. A Coca-Cola. Aí, olha o peixe do Lucas aí, galera. Aê, Lucão. No pauzinho direitinho. Show de bola, hein? Isso aí tá acompanhando o canal nosso. Vai assistir o vídeo só por causa desse momento. Bicho inteiro novo. Show de bola, hein? Grandão esse. Bate não. Devolve o bicho lá. Vai sair de novo. Ui, ui, ui. Tô aí, Azê. Show, Lucão. Show. Dá um joia. Yes! Ah, já veio? Uhum. Aí, interição. E aí? Ah, já veio. É um joia. Ah, já veio pra mim. Ah, já veio pra mim. É. Galera, olha que bonitão Tá nervosinho Pescaria hard Show de bola, galera Olha que lindão E aí, galera Que lindo Nossa, é grandinho, galera E aí, menina Galera Nossa senhora, que isso? Será que esse ficou também? Esse ficou Foi o quartinho do dia Tá bom Tá ótimo A corrida que ele deu Tá aparecendo muito Ah tá, foi o coisa que eu... Nossa senhora, que isso, cara Onde você vai? Aqui é grande bola, o outro, né? Cuidado Um segundinho de hoje Ó, que lindo Tá muito bravinho Não dá pra segurar ele bonitinho Beleza, vamos soltar ele Tá muito bravinho, galera Muito bravinho Olá, galera O sistema agora é uma cebadeira E um chicotinho com EVA de uma abraçada e meia Um pão Yes Pãozinho, manzão Pescaria hard de hoje, mas ó Saiu mais um, vamos ver se a gente consegue tirar, porque chega aqui e escapa sempre Mão, vamos ver se a gente consegue lavar Vão ver se a gente consegue E tem uma coisa Tchau Fábado 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 E aí galera no pãozinho comedor de pão né comedor de pão olha que lindo galera show de bola E aí E aí E aí E aí e aí é isso que eu tô tentando fazer da liso Bora? Bora! O pão está com tudo! O trem está travado! Doze quilos de break! Você quer vir? Não! Pode ir! Viu aí! Estou meio zaraduí! Estou meio zaraduí! Estou meio zaraduí! Estou meio zaraduí! Aí galera! Entrou no sistema da Gia! Um pãozinho! Vou passar para ela! Estou com uma sede danada! Ela vai trazer! Aqui é o molinete Venza da Gia! A vara Power Game! Linha rosa! 040 da Artemis Pink! Cevadeira rosa! Tudo rosa! A cueca é rosa! Estou voando! Eu não vou rodar não Zy! Tem que passar o passaguai de cima ou para baixo! Tem que passar o passaguai de cima ou para baixo! Tem que passar o passaguai de cima ou para baixo! Mas ele rouco! Meu Deus, você estava aqui! Ele põe o passaguai de baixo ou pra cima! Tem que passar a linha para baixo! Pegar ele! Espegamos! Não é louco? Eu peço a mão nessa, porra Arrebentou Arrebentou um zol Galera, vamos encerrando o vídeo por aqui Hoje não foi muito boa pescaria Perdemos muito peixe, como vocês viram Mas é assim mesmo, um dia tá certo, um dia não dá E assim a gente vai se despedindo de vocês Com o pesqueiro do mosteiro Espero que vocês tenham gostado do vídeo E quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva Deixa seu comentário aqui A gente gosta muito de responder Mas até que saiu uns peixinhos bons Tô com raiva galera Tô com raiva que essa mulher perdeu muito peixe grande Galera, foi só eu Eu perdi também, mas ela perdeu ali na beira Galera, o meu anzal arrebentou Quebrou no meio E o outro arrebentou ali E eu perdi muito peixe hoje Se nós tirasse todos os peixes que nós perdemos Acho que dava uns mais de 15 peixes É isso aí galera Estamos encerrando Dias melhores virão Estamos esperando o Uber chegar E é isso aí Galera Feliz Natal Aqui é em Roseira São Paulo Roseira, São Paulo Estamos esperando o Uber nosso chegar aí Até agora ele não cancelou Não Chegamos Tá chegando galera Seis minutos Tá chegando Por enquanto a gente tá sem carro Vai de Uber mesmo Caminhando e cantando Seguindo a canção O cara errou o caminho Vamos lá Acho que ele não viu ainda É, já viu O Uber errou o caminho galera Aqui é o mosteiro A gente tava lá no pesqueiro Tudo bom? Tudo bem? Ele não leva ali na rua de baixo, né? Não leva, é trágico É Obrigado Oi